Música 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 Todo mundo que ajudou esse tempo que foi muito mais curto do que a gente gostaria que tivesse sido para trabalhar com vocês. A gente vai agradecer a cada uma das pessoas, mas eu queria agradecer a vocês pela coragem. Não foi sempre muito fácil, a gente estava... Casa de Direção foi uma ebulição de ideias que aconteceu e a gente está criando ela aqui e vocês fazem parte da criação porque vocês são a primeira turma e ela não está nem ainda completamente moldada. Como um espaço de criação, ela certamente vai mudar sempre, então vocês têm que voltar sempre, vão ter coisas novas sempre. Mas eu queria agradecer a vocês porque foi um sacrifício de todo mundo. Foi super gostoso, mas foi um grande esforço de todo mundo. Música Depois agradecer a equipe que está aqui sentada, que foram absolutamente brilhantes. A gente, quem esteve aqui no desfile, viu o resultado e viu o quão brilhante, foi muito curto. Foram três meses de trabalho, quer dizer, a gente tem alguns criadores de moda aqui, sabem que é muito pequeno. Então eu queria super agradecer ao James, agradecer a Núbia, agradecer a Cláudia que não está aqui, que é maravilhosa, que tem uma áurea fantástica. Agradecer a Lu, que segurou todas as barras que estavam lá sempre, em tudo, em todos os momentos que a gente precisava. Agradecer ao Romain, que é aquele que está aqui para tudo. Agradecer ao Jô, de ter dado a oportunidade de a gente se instalar aqui nesse lugar que é super especial. Que apoiou e que até gostou. O que foi feito. É, parabenizar a Nadine, porque ela não para de criar nenhum momento, porque a Casa da Geração foi quase que uma... A palavra é certa, mas foi realmente uma ebulição de ideias que não para nunca. Ela tem sempre ideias novas. Agradecer aos parceiros que estão chegando de vários lugares para ajudar a gente. Já falei com eles, né? Agradecer Tudo Bem, que também está aqui representado. Que foi a primeira gotinha de água a ajudar a gente aqui dentro. Então, hoje a gente tem potenciais parceiros para já fazer um pequeno, uma nova Casa da Geração em outro lugar do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso é só o começo. Desculpa pelas coisas que não deram certo, mas certamente esse ambiente de criação é único no Rio de Janeiro. Por enquanto. É único por enquanto. Tá? Então, a gente vai começar... Eu acho que era bom explicar um pouco o que foi feito. Os alunos que ficaram... Não, mas não vamos falar dos alunos que ficaram. A Lena chegou. Então, nesses três meses de curso, com o professor de estilismo e criação, James. A Nubia é professora de modelagem de moulage e falta a Cláudia de corte e costura. Então, a gente fez provas e entrevista individual. Então, agora a gente vai entregar os certificados. Então, em primeiro lugar, a primeira da turma é a Vitória. A primeira da turma é a Vitória. Pega uma bolsinha, dá uma bolsinha pra ele. Ah, isso aqui é... Tem um parceiro que a gente esqueceu de agradecer, que foi maravilhoso, salvou a nossa vida de todas. Que foi o Lohan, o nosso cabeleireiro, que foi... No dia do desfile, ele salvou-se. Isso é um presente dele pra vocês. Presente dele é... Não poderia comparecer hoje. É. Ok. Agora não tem mais ordem. Assim, mais pra... A mansão é muito bom. É pra Magno. Muito obrigada, hein, por todo mundo. Felicinando. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Deixa eu... Esse pra você... E dá a foto também, vai pra frente. E dá a foto também. Que legal. E a Keila Olha a foto Keila A terceira moção muito boa foi para Johnson A terceira moção muito boa foi para Johnson A terceira moção não tem ordem Não tem ordem dele, meus menores Parabéns. Não tem ordem, gente. Essas menções não quer dizer que... Não, mas você está na frente de você. Tudo junto. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Depois, as mãos são boas. As mãos são boas. As mãos são boas. Estão gostando. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Com tudo. Com tudo. Coisa para a Pata. Coisa para a Pata. Tem que carimbar. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. 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 Agora tem Jean-Carlos. E agora é uma pessoa especial da Veridiana, a Veri que chegou sem saber fazer nada e agora é que está fazendo tudo. Mais aplausos, gente, por favor. O resto não veio. Agora tem vários outros alunos que não podem se apresentar porque estão trabalhando, mas enfim, tem certificado para cada um. Agora gostaria de dar um certificado também para os professores. Então Nubia, Nubia que é profissão de moldagem e modelagem. Muito certificado. Muito obrigada. 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 A Nadine, Andréia, porque realmente poder participar de uma iniciativa dessa, de estar aqui no Vidigal, que virou o nascedor dos artistas. O Vidigal está virando essa comunidade que lança os grandes artistas agora no Rio de Janeiro e no Brasil. E está podendo colaborar porque eu sei realmente que posso muito. A minha trajetória profissional não foi nada fácil, foi muito árdua e eu acho que agora, por ter sido muito árdua, eu acho que o gostinho do prazer é muito maior, entendeu? Então assim, quando vocês sentirem que a coisa está difícil, muito difícil, quando vocês estiverem quase desistindo, não desistam. Porque vai ser o mais bacana de tudo, sabe? Porque eu acho que se suar muito, ser cascudo, ser calango faz parte da força e da garra que se deve ter para fazer sucesso. Então eu vou estar aqui, bom, a Nadine vai organizar como vai acontecer a história. Eu estou aqui à disposição para poder passar o meu conhecimento, para dar o meu material, como eu já estou dando o meu material para vocês fazerem o que vocês quiserem. Vou poder também estar orientando, não só no produto que tem a ver com o meu trabalho, que é a bolsa, mas produtos de decoração, design. Ou seja, eu estou aqui, tá bom? Obrigado. 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 E agora eu gostaria de apresentar também a Cristel. Cristel. St. Louis-Lustin, top model de Yves Saint Laurent e que vai ser a madrinha da coleção inspirada de Yves Saint Laurent. Cristel. Obrigado. 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 Então, esse ano fui convidada de Nadine para participar, para criar uma coleção de uniformes. A Nadine já tinha uma ideia para arrolar quatro coleções com temas diferentes. Um que vai sair para a Copa do Mundo, o outro é a coleção de Rio de Janeiro, que é mais tropical. A terceira coleção é Paris, que vai ser mais delicada, mais finista. Eu faço a coleção de Nova York, que é mais urban, street style. E eu, na verdade, me formei este ano de ser estilista. Esse foi o primeiro trabalho. Já fiz um trabalho pequenino com a Nadine, na comunidade, sei lá, um pouco de mês atrás. E agora ela me convidou outro dia para virar madrinha para uniformes ano que vem, para os alunos que vão entrar aqui no Certo de Eração. E também eu participei um pouquinho nas aulas de costura. Eu estou muito feliz aqui, me curtindo pra caramba. Bom, então agora, festa! 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 start! Tchau, tchau. Tchau, tchau.